Olá, queridos e queridas! Hoje eu vou fazer uma demonstração de como a gente pode fazer o envelhecimento, fazer uma arte bem bonita numa folha comum de sulfite, tá bom? Então, aqui eu fiz um café, né? É uma folha de sulfite comum. A minha bancada é uma bancada revestida difórmica, então eu não preciso colocar nada embaixo, depois é só eu limpar. Mas se você tiver uma superfície que não pode molhar, é só colocar um jornal, colocar um plástico embaixo, uma radiografia, né? A radiografia é legal porque nesses locais, tá vendo onde faz essa dobra aqui e acumula um pouquinho de café, nesses locais cria manchas mais fortes, tá? Então, eu faço isso e deixo secando, tá? O segredo da folha, gente, é a gente deixar secar várias vezes e retocar várias vezes. E não esquecer também de fazer dos dois lados. Por mais que a gramatura seja pequena, isso faz diferença, tá? Na hora de você conseguir resultado, tá bom? Daí eu fiz isso aqui, eu deixo secar um pouco aqui na própria mesa, tá? E depois eu coloco no sol. Bom, aqui é uma folha que já secou e que eu vou fazer, eu vou retocar, né? Aqui, você tá vendo que ficou um pouquinho na mesa? Eu vou passar aqui, vou enxugar com esse papel. Se você fizer isso na radiografia, você também consegue, tá? Inclusive, se não tivesse sujo aqui, eu poderia simplesmente fazer isso, ó. Tá? Venho aqui... Pronto. E agora é só colocar pra secar e ela vai ficar com todas essas manchas aqui, tá? A outra possibilidade é a gente dar uma segunda mão nele completo, né? E assim, o que eu acho muito legal do tingimento no papel é que a gente consegue, a gente nunca vai ter uma folha igual a outra, né? A gente consegue efeitos sempre diferentes. E assim, onde você, apesar de você não controlar, você consegue alguns efeitos, né? E eu vou mostrando pra vocês todos os efeitos que eu gosto de trabalhar. Então, por exemplo, essa manchinha que ficou aqui, eu joguei um pingo de água. Depois dela seca, eu joguei um pingo de água. Então, você vai criando texturas no papel, né? E daí é assim, quanto mais você retocar, mais manchado vai ficar seu papel. Essas gotas, se você deixar assim, vai ficar bem marcado mesmo. Daí vai depender do gosto de cada um, né? Uma outra coisa legal de fazer é você amarrar. Passar o papel inteiro e colocar ele dentro do café, ó. Coloquei, tiro. Papel muito fino não aguenta, tá, gente? Tem que ter no mínimo a gramatura de um papel sulfite. Aí, eu vou tirar e eu já vou esticar ele no sol. Esse é um papel que eu só dei uma de mão. Então, a gente dá pra perceber direitinho como você vai construindo a textura que você quer, né? Você vai adicionando, porque uma vez só ele vai ficar mais clarinho. Você gosta mais clarinho? Ok, vai ficar amareladinho, tá? Agora, se você realmente quiser criar texturas diferentes, se você quiser transformar esse papel, daí você vai trabalhar as etapas. Olha aqui. Ele já seco, onde eu sujei a mesa e coloquei o papel em cima. Olha como as manchas ficam bonitas, tá vendo? Agora, eu resolvi que eu quero usar esse papel, eu quero decorar esse papel pra usar numa arte, né? Então, eu vou pegar um pouquinho de gel envelhecedor. Vou pegar um estêncil. E vou transformar isso aqui numa carta antiga. Então, eu vou pegar um estêncil. Não vou completar, não vou deixar tudo certinho, porque a intenção é mesmo uma coisa que... Já tenha sido gasta pelo tempo, né? Um pouquinho mais forte. Um lugar ou outro só. Eu vou sobrepor um outro desenho. Ó, repara que eu não tô fazendo direito. Eu não vou preencher perfeitamente isso, tá? Um lugar ou outro desenho. Um lugar ou outro desenho. E aí, ó. Lindo papel. Então, assim, as possibilidades são infinitas, né? E aí, ó. E aí, ó. Né? Daí, você forma um selinho, tá bom? Daí, é ir brincando, né, gente? Ir misturando. Pode colocar uma florzinha. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E é isso aí, gente. Essa é a aula de envelhecimento no papel de café, tá? Você pode conseguir inúmeras texturas. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, como essa aqui. Essas aqui, eu fui limpando com a tinta que tava na mesa. Então, ela forma essas manchas. A gente tem também... Essa aqui, que você vê, essas pintinhas, é porque eu coloquei numa superfície que tinha um monte de pedrinha. Então, onde ela encosta, ela forma essas pintinhas. Então, é isso. Você vai usando as superfícies pra conseguir os efeitos que você quer, né? Então, aqui também, eu deixei ela só respingada. Joguei gota, depois eu deixei só respingada. E ela vai criando esses efeitos lindos que a gente consegue fazer estampas maravilhosas pra gente. Se você quiser fazer com outros materiais, eu fiz com café. Você pode fazer com chá de hibisco. Pode fazer com açafrão, com urucum. Com caldo que seja verde. Tudo que você conseguir colorir. Beterraba. Tudo que você consegue um caldo muito colorido. Você vai conseguir fazer esse tipo de efeito. Tá bom? Então, agora é soltar a imaginação aí e criar muita coisa bonita. Obrigada e até a próxima aula.